Alô menino, começando mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, sou Matheus Drago Conhecido como Cachorro Louco Competidor em toros, investidor em toros genéticos Comparador físico de atletas Hoje estamos indo ali pra Cermestre da Igreja Rapaziada, vai ter um leilão ali Leilão de gado pra ajudar A Enrecadar fundos pra comunidade E a nossa galera Foi convocada pra poder estar lá A nossa equipe de manejo Foi convocada Pra poder estar ajudando lá no manejo Vou estar gravando aí um pouquinho do leilão pra vocês Mostrando como é que é Vai ter umas cabeças de gado ali Que vai sair bem acima do preço Outras mais do preço, que é o preço de mercado mesmo Fazendo E vamos pra cima aí, mostrar pra vocês Essa proeza aí, certo? Vamos louco e doido O Miguelzinho na câmera, fala aí Miguelzinho Só de boa? Ah, lógico né? Comer um franguinho ali agora, né? Você é louco, sou apaixonado em frango Ah, aquele jeito Tem frango assado, tem carne de porco Tem batata frita à venda Então é isso aí É um local de família Pra poder estar arrecadando ali Fundos pra comunidade Todos os bezerros As cabeças de gado São doações que o pessoal Conseguiu arrecadar E falar pra vocês, cara O cara sair pedindo cabeça de gado Pra quermessa O cara tem que ser peitudo, hein? O cara tem que dar com o peito no farpado mesmo Tem que ter a cara de pau Porque recebe muito não E juntando de 50, 100 reais 5 reais, 10 reais Pra comprar uma nuvia Que foi a doação E leiloar essa nuvia Esse bezerro No leilão da quermessa da comunidade Pra vocês terem uma ideia Como é que funciona Então vamos chegar lá Tamo junto O Alan já tá lá já O pai dele é um dos organizadores O Alanis e o Batista E vamos pra cima, meus meninos No que doido 60, 60 reais 70, 70 reais Eu tenho meu frango 70 reais 70 reais 70 reais Regiado como Gairova 70 reais 70 reais Dois e duas 70 reais Não mais Aliás, três Do leilo Nossa, o mundo obrigado E São Junto Sabel Que eu sou você E todo o seu maneiro E você não pensa No mundo O que você já gosta No mundo O que você é aí Tem mais um Jardim Um potrinho Bem fina ali Mas tudo é pra Uma comunidade Eles vão vender 100% Do leilão aí Olha o Alan É o quarto de leitoa Caiu? É, Alonso Eu quero começar Esse quarto de leitoa Quanto é o quarto de leitoa? 100 reais, Alonso 100 reais 100 reais 100 reais 100 reais 100 reais 100 reais Fala uma balda, Alonso 100 reais É o quarto de leitoa 100 reais 100 reais 100 reais 100 reais 100 reais É nóis, menino Só tem hora que começar o leilão Não importa que na bala 100 reais Meninos, a gente tá começando agora O leilão de gado Nós tá aí na partidação E ó Meninos, vocês podem me botar O crime Se botar de caminho E é o seguinte Essa aqui é a primeira Do leilão Vamos ver quanto que ela sai Olha o cantigadinho que tem aqui pra trás Ó Tem uns coisinhas aqui pra trás Do doação que o pessoal doou O próximo é a cabeça número 9 Tem que achar ali qual que é o nome É o próximo Vamos ver Vamos pra cima, meus meninos Oi Continuidade, agora Bote número 4 Então botaram 9 Outro saiu 800 reais Vai sair Vamos pra cima, meus meninos Carreiro! Tá saindo tão caro não Outro saiu 900 reais Primeiro saiu 800 Tá meio no preço No mercado mesmo Vamos ver os próximos ali Tem uns negocinho que o cara tá esperando ali Vai sair mais claro E isso que eu dou um papai Então é um leilão, pessoal O crescimento lá do Divino Esportes Lança pra começar pela camiseta, pessoal Quero lança pela camiseta do Panabi Cinquenta Cinquenta 100 reais eu pego, não sei. 100 reais, 100 dores. Vai capirrada, não. Vou capirrada. Saiu um pouquinho agitado. Nosso amigo Marcelo... Ó o pé, ó o pé, ó o pé! É isso menino, saiu por 1300 a bezerra. Agora vai ser a potrinha aí, ó. Mansinha, mansinha. Tem um burro lá também no carminhão. Tem um burro ali atrás da portinha. Não é burro? É verdade. Que raça que é? Esse aqui é de chapéu preto. Que raça que é o burro que tá aí dentro com a égua? Olha de chapéu preto. Figura aí. Ô filho, olha aqui. Esse zóio aí, olha o zóio dele, ó. É foco? Eu tô velado, jogando bola. Você acha? Vai acabar, hein? Você acha? E o curral tá bom, hein? Vamos ver como é que vai sair aqui. Marcelo, mais uma vez. Dizem que eu estou gravando e arrebatando. Valeu, Marcelo. Olha o quadro, vai pessoal do Lucas. No quadro da Marraim do Danone. Vai meu time, né? Vamos ler lá. Ah, foi, tá aí? Vamos ver o roteiro do Paul e o Forte. O Eric do 27 do Maí. Vai fi, vamos ver o rodeio aqui Mas não pressa Foi a dele Vai escalar do lado dele lá e senta nele Pra você ver Toca ele pra chegar Vai fi Vai 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 campeão Segura esse moleque Segura esse moleque Tá bom Tá bom Tá bom Ae 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 Agradecer todo mundo Que tava envolvido lá O pessoal do manejo O pessoal Nossos amigos aí que foram lá na questão do manejo todo Trabalho voluntário Agradecer os meninos que foram lá Dispuseram de tempo pra poder tá lá Tá certo E vamos que vamos meninos pra cima aí colocar uma raçãozinha pros boi Hoje não tem silagem pra eles Vamos colocar uma ração aí ó Um pouco mais proteica Hoje eles vão encher o bucho de grão hein Ó como é que tá ó A raçãozinha aí ó Bem proteinada mesmo E Graças a Deus voltou a chover Em nome de Jesus Cristo aí As coisas agora vão melhorar Porque o pasto vai voltar a brotar Ooooooo E bonito hein Rosetas meninos Vamos pra cima Obrigado a todos que vem se inscrevendo no canal Acompanhando os vídeos Todos que vem aí ó É abrindo a porta das suas casas Pra gente tá entrando com esses vídeos Tchau mesmo